Estamos começando mais um programa Mulheres Alfa e hoje a nossa convidada é Maris Rafa, a designer das estrelas aqui nos Estados Unidos. Vem com a gente, o programa tá bom demais! Estamos começando mais um Mulheres Alfa e hoje estou aqui com a Maris Rafa. Linda, delicada, extremamente determinada, uma mulher alfa, pra gente dar início nesse mês das mulheres. Tudo bem, Maris? Tudo jóia, nossa, eu tô tão feliz, tão honrada. Normalmente, eu acho lindo histórias de mulheres e quando ela me convidou, vamos fazer uma entrevista, eu falei, nossa, que chique, nem sabia que eu tô tão em alta desse jeito pra dar uma entrevista sobre mulheres. Ela é uma mulher muito forte, muito determinada e que tem muito pra passar pra todas nós. Verdade, eu acho que a história de cada mulher é muito importante, né? E eu acho que toda história... eu admiro histórias das pessoas, histórias... e eu sou muito... é... tipo, eu tenho muito orgulho da minha história. Porque eu acho que todo mundo tem orgulho de ser a sua história, de onde que você chegou... e mesmo que você não tenha aquele sucesso, hoje em dia, que você queria, mas da pessoa que você evoluiu desde quando você começou, sabe? Eu acho que eu tenho muito orgulho de tudo que eu passei e é muito legal compartilhar isso com as outras pessoas. Obrigada pela oportunidade. Eu achei muito legal, Maris, que assim, eu acho você muito forte e muito delicada ao mesmo tempo. Então esse eu acho que é um diferencial muito grande teu. Obrigada, obrigada. Que geralmente as mulheres muito fortes são mais secas e você não. Você é delicada, você é dócil, você... isso é muito bom. Falar contigo sempre é muito bom. Obrigada, obrigada. Maris, é... como você... eu queria que você contasse um pouco pra nós, né, pra quem tá lá do outro lado vendo a gente, é a sua trajetória. Eu sei que você é do interior de São Paulo, de Franca, uma cidade de mulheres fortes. Claro, não, muita gente forte naquela cidade. Eu sei. Minha amiga Luísa Trajano e muita gente, muita gente forte. E eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória pra chegar aqui nos Estados Unidos. Claro, eu acho que a trajetória... tipo, eu nunca tive um sonho de morar nos Estados Unidos. Mas tudo aconteceu muito rápido. Meus pais morreram quando eu tinha 16 anos e eu tive que me reinventar, começar a trabalhar de um dia pro outro. Meus planos eram outros, eram fazer arquitetura em outra cidade e tudo mais. Então, resumindo, eu acho que eu lutei bastante, mudei o negócio dos meus pais, criei outra coisa. E eu tinha muito medo de desanimar. Então, eu tinha muito medo de começar alguma coisa e desistir. E eu tinha muita responsabilidade nas costas, porque era eu e meu irmão. A minha irmã já morava aqui. E eu falei, eu tenho que dar certo. Então, eu tinha muito medo de desanimar. Então, eu sempre fiquei procurando alguém que me inspirasse, alguém que... Então, isso me ajudou demais. E então, eu comecei a trabalhar no ramo que eu queria. Mudei todo o business dos meus pais. Passei muito apertado. Inventei outro ramo. Com 16 anos. Só 16 anos. 16 anos. E então, a gente criou um business novo que deu muito certo. Eu e meu irmão. E hoje em dia, ele ainda trabalha no ramo que a gente criou naquela época. Que era papel de parede e tudo mais. Mas o que eu acho legal, assim, de tudo que eu passei... Eu inventei uma coisa nova. Tentei fazer. Fui atrás. Deu certo. E a gente fazia de tudo, sabe? Ia testando várias oportunidades, sabe? Eu fui fazer sexta e café da manhã. Eu fui fazer na parte de arquitetura. Até encontrar o que realmente eu gostava de fazer. E eu acho que quando você trabalha, o que você gosta, você põe amor. E aí, é muito mais probabilidade de ser um sucesso. Porque quando você põe amor, você põe carinho. O cliente vê. Então, eu acho que é muito legal. E foi dando certo. Aí, surgiu a oportunidade de eu vir pra cá. Que eu queria estar mais perto da minha irmã. E tudo mais. A sua irmã já morava aqui. Já morava aqui. Aí, ela falou, por que não você vira? Eu falei, ah, mas hoje em dia eu sou grande aqui. Já tenho um nome. Não sei se compensa. Aí, ela falou assim, Maris, tem certeza? Porque você já recomeçou tantas vezes. Então, o que é recomeçar de novo pra você? E aí, eu pensei, eu falei, é verdade. Porque eu acho assim, você... Eu passei por tanta coisa e recomecei tantas vezes. Que hoje em dia, se eu perder tudo, eu não tenho problema de começar de novo. Então, você perde o medo de arriscar, de começar o novo. Então, eu falei, cheguei focada. Quero trabalhar no que eu gosto. Quero fazer. Fiz de tudo. Sabe? Fui trabalhar num advogado. Fui trabalhar numa telecompany. Numa loja de roupa. Mas, sempre focada no que você quer. E, graças a Deus, deu certo. E tenho muito orgulho da minha história. Eu acho que... Contei com a ajuda de muita gente, igual todo mundo aqui nos Estados Unidos. Mas, a gente tá bem feliz com a companhia que a gente criou. E tá bem legal. Eu acho legal você falar isso, porque assim, as pessoas acham que é fácil. Não. É fácil, né? Já tinha dinheiro, já... E não é assim, né, Maris? Não, não é nem um pouco fácil. Eu acho que nada aqui nos Estados Unidos é fácil. Inclusive, eu tenho uns amigos que vieram no meu último evento, tudo. Tanto é os speakers mesmo. E eles falaram. Eles falaram. A gente tem muito orgulho dos brasileiros daqui. Porque é difícil você chegar. Você é um migrante. Você tem discriminação. Você tem que ir atrás. É a língua. É muito fator. É a família longe. São vários fatores que... É um obstáculo grande, entendeu? Então, não é igual você abrir um negócio no seu país, né? Não. É uma outra nação. É uma outra cultura. É um outro idioma. É uma outra área jurídica. Que a gente não fala. Mas eu acho que... O bom de tudo isso é que... Você... Quando sua vida é bem difícil... Você passa por muita coisa... Você recomeça quantas vezes precisar. Então... Eu acho que eu tô esfolada. Quantas vezes eu precisar eu recomeço. Sem problema nenhum. Feliz da vida. Vamos lá. Isso é muito bom ouvir. Isso é muito bom, né? Maris... Eu queria te perguntar sobre o Maris Rafa Experience. Como surgiu essa ideia fantástica? Olha... Esse evento é meu xodó. Não tem nada... Tipo assim... Não é que não tem nada a ver com o meu ramo, né? De arquitetura, design... Mas eu sempre gostei muito do empreendedorismo, né? De inspirar as pessoas a... Eu gosto muito de... Por exemplo... Várias pessoas eu já dei oportunidade dentro da minha empresa de criar a empresa delas. Minha irmã foi assim... O meu irmão foi assim... Vários funcionários meus que trabalhavam aqui... Que querem crescer... Porque eu acho assim... Eu não quero ninguém perto de mim que não queira crescer. Porque eu acho que a pessoa não tem que ser ambiciosa... Mas ela tem que ter um objetivo de vida. Porque crescer... Não é porque você é ambiciosa... Você querer crescer não é porque você é ambiciosa. Eu acho que você quer crescer porque você tem mais oportunidade de ajudar a sua família... Ajudar as pessoas do lado, o próximo... E um monte de coisas boas que traz aquilo ali. Então querer crescer é muito bom. Então eu acho que é muito legal... Do mesmo jeito que muita gente me deu oportunidade aqui... Eu adoro dar oportunidade para as pessoas, sabe? Eu, tipo assim... Dei oportunidade para várias pessoas que aproveitaram essa oportunidade... Várias pessoas, sabe? E é muito legal você ver... Sabe? O crescimento... O crescimento... O desenvolvimento da pessoa. Então no meu evento... Eu falei... Eu queria um evento para inspirar. E o Maris Rafferck Spears surgiu porque... Durante Arte Básico... Que é uma semana super agitada em Miami... Que está crescendo cada vez mais, né? É... Semana de Arte Moderna... E tantos eventos... Tanta coisa... Esse ano foi maravilhoso. E é a semana que os meus clientes mais estão por aqui... E eu trabalho muito durante essa semana... Só que a gente... Eu ia em vários eventos, né? E é tudo... Lógico... Lindo... Bem em Miami, né? Você tira foto... Faz networking... Tudo... Mas não passa disso... Eu falei... Gente... Precisava de um evento... Que você saísse... E trouxesse alguma coisa para casa... Falar... Nossa... Hoje eu... Virei a chave... Alguém me falou isso... E... Amanhã eu quero aplicar no meu negócio... Ou então eu quero montar... Falei... Precisa de uma coisa com mais conteúdo... Parece uma injeção de ânimo, né? É... Que você toma... Aí eu falei... Por que não unir... Arte Básico... Que eu gosto tanto... Que a gente sempre traz um artista... Para... Para expor no evento... Então eu acho que... Eu falei... Vamos fazer esse evento... Para inspirar as pessoas... E unir o útil... O agradável... A arte... Com... O empreendedorismo... E deu muito certo... E está crescendo cada vez mais... E eu fico muito feliz... É uma repercussão muito grande... Nossa... Ano passado... Assim... Foi maravilhoso... Foi incrível... Foi... E assim... Todos que estavam lá... Estavam se encantados... Foi... É... Não... Porque tem muita gente... Hoje... A gente tem muita conexão no Brasil... Então eu trouxe muita gente brasileira... Mas esse ano eu quero trazer um americano também... No ramo de empreendedorismo e tudo mais... Muito legal... Mas eu acho tão legal... É... O pessoal que está aqui... Às vezes... O que eu... A minha... Minha verdadeira opinião sobre o evento... Que eu acho que é o que mais dá resultado para as pessoas... É que... O... O perfil... Do... Do brasileiro que mora aqui... Ele está procurando... É... Tipo assim... Às vezes ele está procurando um negócio bom... Tudo... Mas ele se acomoda... Achando que ele tem qualidade de vida... É... Ganhando bem... E... Tendo uma casa boa... E um carro bom... Mas isso não é qualidade de vida... Porque às vezes ele trabalha que nem um condenado... E não sei... E ele não tem inspiração... Ele se acomoda muito mais fácil do que no Brasil... Porque no Brasil você é fácil apertado... Mas você tem aquele... Ah... Eu quero crescer... Eu quero fazer... Por isso que o brasileiro... Ele é mais criativo... Ele é mais... Porque ele sabe... Entendeu... Inventar alguma coisa nova... Agora o brasileiro que mora aqui... Ele se acomoda muito fácil... Falei... Então precisa de gente boa... Igual esses brasileiros que a gente trazem... Os speakers... Nossa... É tudo para melhorar o seu negócio... Isso aplica em qualquer tipo de... De... Business... Né... E eu acho isso muito incrível... É... As palestras foram assim... Maravilhosas... Né... E... E esse ano... Você tem um projeto... Então de trazer esse americano... Também... Para falar aí... É... Um projeto que a gente tem... Os nossos speakers estão quase todos fechados... Mas a gente tem esse projeto... Porque... É... Hoje em dia... No meu ramo... A maioria dos meus clientes são americanos... Porque o mercado vai e volta... Depende da economia de cada país... Né... Mas... Eu acho legal a mistura... Porque eu tenho muito orgulho de ter... Um evento brasileiro... Que... Da cultura brasileira... Do pessoal brasileiro... Te mostrar como... O pessoal luta... Das histórias daqui... Né... E é um evento de primeira classe... Sim... Mas eu acho legal também... Misturar... Até para... Para ver aquela... Hoje em dia... Com a globalização... Tudo se mistura... Eu acho mais... Até para... Convidar o americano... Para ele ver... O potencial do brasileiro... E o que o Brasil tem para falar... E do que... Sabe... Para misturar um pouco... Para trazer mais americano... Para dentro do evento... Para mesclar essa cultura... Eu acho muito legal... E você estava falando... Que vai ter agora uma pré... É... Em junho a gente faz... Sempre dois eventos... Né... Então a gente faz... Uma festa... Na verdade não é palestras... Nada... Mas é uma festa... Que a gente vai lançar... Tudo do... Do ano que vem... Do ano que vem... Em novembro... Em novembro... Durante a Arte Basel... Que vai ser... Vinte e nove de novembro... Se não me engano... Na terça-feira... Então vai ser incrível... A gente está super animada... Eu e a minha equipe toda... Mas eu acho que... Vai ficando cada vez melhor... E o lugar é incrível... Então a gente... Está super animado... É... O evento realmente é incrível... A Maris Rafa vai falar agora... Um pouquinho dela como designer... Interior designer... Mas daqui a pouco... Depois dos nossos comerciais... A Maris Rafa vai falar... A Maris Rafa vai falar... Retomando... Aquela pergunta... Que não quer calar... Maris... Como você se tornou... A maior interior designer... Brasileira... Aqui nos Estados Unidos... A maior eu acho que... É muito pra mim... Porque eu tive tanta... Designer brasileira aqui... Que eu não sei se eu sou a maior... Mas eu tenho muito orgulho... Da minha empresa... E de tudo que a gente construiu aqui... O nome que você construiu é muito forte... O nome que a gente construiu... Muitos anos... De trabalho aqui... Eu estou aqui há 22 anos... Vai fazer 22 anos esse ano... E a minha empresa tem 17... Né... Agora... Eu estou super feliz com a empresa... Minha equipe está afiada... Agora... Eu não sei... Eu como designer... Eu amo o que eu faço... Eu acho que quando a pessoa gosta do que faz... Tudo dá... Tudo flui... Né... É um trabalho difícil... Todo mundo acha que eu chego nos lugares... Fala... Põe isso aqui... Põe isso aqui... Não... Eu sou a primeira a pegar a vassoura... A varrer o chão... A arrastar os móveis... Eu sou a primeira... Tiro o sapato... Vou mexer... Eu não fico... Nessas de... Não... Faz a livre... Não, bem... Não é fácil... É uma... A gente tem muito trabalho... Entendeu... Hoje em dia a gente está com muitos projetos... Então... São projetos grandes... Exigem muito de mim... Mas eu sou uma pessoa... Focada no que... Eu acho assim... Você... Tudo que é... É... Eu acredito muito no sacrifício no trabalho... Eu acho que tudo é válido... O sacrifício... Você sacrifica a sua família... Você sacrifica o seu tempo... Você sacrifica os seus filhos... Mas esse tipo de sacrifício... Eu acho que ele tem que ser temporário... Ou então ele tem que ter hora para acabar... Então eu acredito muito que o sacrifício é válido... Mas com o tempo para terminar... Então eu aprendi que... Já trabalhei 24 horas... Final de semana... Tudo... Virando à noite... Hoje em dia... Porque quando você gosta... Você não vê o tempo passar e vai... Você não sente como você trabalha... É prazer... Hoje em dia eu... Tenho os meus horários... Por exemplo... Eu chego de madrugada no escritório... Fico até às 6... 7... Mas às 7 horas eu estou na minha casa... Final de semana... Então eu acho que você tem que ter o seu sacrifício... Mas com limites... Para você ter um pouco de qualidade de vida... Então eu não sou aquela louca... Que não sabe falar de outra coisa igual ao trabalho... Mas eu gosto... Eu gosto de trabalhar... Eu chego aqui 5, 6 horas da manhã no escritório... Feliz... E eu acho que quando você gosta do que faz... É assim que funciona... E vem o resultado... Então eu estou bem feliz com a empresa... É por isso que eu me identifico... Eu também gosto... Mas você sabe que... Já que é uma comemoração do Dia da Mulher... E tudo mais... É... A mulher... Eu não sou feminista demais... E nem contra os homens... Não por isso... Mas a mulher... Ela é muito assim... Ela faz 10 coisas ao mesmo tempo... Ela dá conta de tudo... E ela gosta de... Sabe... De cumprir as tarefas... E fazer o que gosta... E virar a noite... Então é muito da mulher... É o perfil da mulher isso... É porque a gente pega fazer algo que a gente ama... A gente não vê a hora... A hora vai passando... E a hora que você vê você fala... Gente... É... Duas da manhã eu estou aqui... Eu preciso dormir... O meu corpo precisa descansar também... Porque a gente está fazendo o que ama... É verdade... E aqui nos Estados Unidos é bem... É bem puxado... É bem puxado... Você dá conta de... Casa... Filho... Trabalho... E tudo mais... Eu admiro muito... Tem muita mulher aqui que merece um prêmio... Sabe... Que você fala... Não sei como ela dá conta... Mas no final... Eu acho que tudo dá conta... Tudo a gente dá conta... É só focar... E dá tudo certo... E como é ser designer de pessoas tão famosas como a Anitta... E como outras aí... É verdade... Não... Olha... Eu lido muito... Eu sou muito low profile nessa parte... Sabe... Eu não vejo... Eu acho que todo mundo é muito humano... E graças a Deus... Todo mundo famoso que eu já atendi... E tudo mais... Eles são tão humanos comigo... Que eu nunca vi ninguém assim muito no pedestal... Sabe... E são pessoas ótimas... Nunca peguei assim... Uma pessoa difícil... Nem uma pessoa muito... Ai... Não fale comigo... Não... São tudo... Então eu trato com muita naturalidade... E é muito legal... Então é uma relação muito boa... E estou super feliz deles terem me escolhido... Eu acho que é resultado de trabalho... Vira tudo amigo... É... Pelo que eu vi no seu Insta... Acaba virando tudo amigo... Tudo amigo... Isso é muito bom... É... É uma conexão única... É... Hoje em dia... Eu acho que... Visibilidade... Todo mundo quer... Mas todo mundo quer também... É um trabalho bem feito... Sim... Então você ter visibilidade... Mas você não tem resultado... Você não vai até na esquina... Então eu acho que tem que ter um pouquinho dos dois... Tem que ter um pouquinho... Tem toda razão... E me conta também... Como que você... Vamos supor... Você entra numa casa... Né... E daí você... Você já começa a imaginar... Ou você pergunta para a pessoa o gosto... Como que você faz esse seu trabalho... Passa um pouquinho para mim... Olha... Depende do cliente... É... Tem cliente que dá mais abertura... Né... Eles perguntam... Você gosta disso... A maioria dos meus clientes respeitam muito o meu gosto... Mas eu... Eu gosto muito de ouvir o cliente... E o que que ele quer... Se ele dá abertura... Eu... Aí eu viajo... Eu nem durmo... Eu quero já desenho inteiro... Mas tem cliente que sabe o que ele quer... Sabe... Eu sou focada... Eu quero isso... A gente executa e faz do jeito que ele quer... Então é muito diferenciado... Não tem... Tem muitos decoradores... É... Muito... Aquitetos... Decoradores... Que eles têm o estilo próprio... E eles se impõem o estilo... Eu acho que... Eu gosto muito da cara... Do cliente... Sabe... Tem coisas que eu falo... Ai não... Não vão pôr isso não... Porque não se usa mais... Mas eu acho que não tem nada... Que... Se você ama alguma coisa... Não tem nada que tá fora do tempo... Do estilo... Eu acho que tudo dá pra encaixar... Sabe... Porque... Você tem que ter as coisas de personalidade que você gosta... Você leva a coisa mais... Uma coisa mais leve... Levo mais leve... Bem personalizado... Eu não tenho um padrão... Eu gosto... Só que... Também... O meu cliente... Ele sabe que eu sou muito prática... Eu sou... Não fico o dia inteiro... Querendo escolher as coisas comigo... Que não é assim... Eu gosto... Vamos ver aqui... Vamos focar... Se não der certo... Eu gosto muito de passar assim... Olha... Confia em mim... Se não der... A gente troca tudo... E eu dou um jeito pra você... A gente não cobra... Então eu gosto muito de ter a liberdade... De mostrar pro cliente... Se não der certo... A gente devolve... Por isso que eu tenho um warehouse cheio de coisas... Que eu gosto de pôr... Porque... Às vezes... É difícil a pessoa ter a mesma... Experiência... De enxergar como vai ficar o projeto... Né? Então eu gosto muito de dar essa oportunidade pro cliente... Tentar visualizar até o final... E esse warehouse... Você tem várias peças... É... São peças exclusivas... Eu vou muito em feiras... Então... Tudo que eu gosto muito... Eu falo... Não... Isso aqui eu vou guardar pra mim... E quando eu vejo que não tem alguma coisa em Miami... Não... Isso aqui eu deixo aqui... Então ficam mais ou menos umas peças exclusivas... E eu gosto de pôr tudo num preço muito bom... Mas... A gente não vende pra walk-in... Quem chega no escritório... Não pode comprar... A pessoa tem que fechar um projeto... Então é mais uma vantagem que eu dou pro cliente... É um diferencial da empresa... Mas... São peças que eu escolhi a dedo... Então... Exclusivas... Exclusivas... Essa coisa de exclusividade... Todo mundo gosta... De ter algo que ninguém mais tem... É... Eu acho que é um diferencial que a pessoa procura hoje em dia... É... Você ter alguma coisa que ninguém tem... Ou mesmo que outras pessoas têm... Mas que seja mais acessível... Com um preço legal... E que... Seja de qualidade e confortável... Então... Algumas peças eu sempre trago... E a gente enche o warehouse... E se a pessoa precisa... De ter um apartamento montado em 72 horas... A gente monta... Porque já tem tudo... Marvis... Não é... Então... Brasil não é... Não é... Não trabalho assim... Abertamente para todos... Eu trabalho no Brasil... Para os clientes que já são meus clientes aqui... E que querem o mesmo tipo de tratamento no Brasil... Sim... Então... A gente faz essa parceria com a Erika Queiroz... Que é uma arquiteta excelente... Hoje em dia... Uma das maiores arquitetas do Brasil... E está funcionando muito bem... Então... É... A gente criou essa extensão... É... O centro de tudo... Então a gente sempre tem trabalho lá... Mas eu... Eu gosto de ver se ficar... Mas gosto mesmo... É do meu quintal... Eu quero me deixar feliz... É pegar o trabalho aqui... Ó... Tudo... Miami... Orlando... E... Fort Lóriton... Bom demais... É... Orlando... Você faz bastante coisas também... Né... Faço... Não faço tanto quanto gostaria... Porque o imóvel lá é muito mais baixo... Então às vezes... Sim... Não faz muito sentido... Você gastar tanto numa casa... Que o valor é muito baixo... Então eu acho que não é inteligente hoje em dia... Independente se a pessoa tem o dinheiro para fazer ou não... Eu acho que não é inteligente... Miami faz sentido... Porque o valor é já bem mais elevado... E Chicago também... É... Então... Hoje em dia... É... Tem que fazer sentido... Onde você está investindo... Né... Então... Não faço tanto Orlando... Mas gostaria de fazer muito mais... Em Chicago... Eu percebi que você faz muitas coisas em Chicago... Muitos apartamentos... É de brasileiro ou não... De americano... Não... Todos que eu fiz em Chicago até agora... São americanos... Hoje em dia... É a maioria... Né... Que voltou a esse mercado... Aqueceu muito americano... Mas o brasileiro está voltando... Agora... Com abertura e com... Não... A gente não pode falar fim da pandemia... Mas se Deus quiser... Logo... Está melhorando bastante... E... A economia melhorando... Melhorando... Porque a gente adora ter os clientes brasileiros aqui... Que têm a mesma cultura... E tudo mais... Né... É... Agora me diga... Que conselho você daria para uma mulher... Né... Nós estamos aí na Semana da Mulher... Para uma mulher que quer investir... Uma mulher que quer crescer... Uma mulher que quer chegar... A um ponto... E assim... Ela está lá vendo... Às vezes ela só vê as dificuldades... Né... E não vê as facilidades que ela também tem... Eu queria que você desse um conselho para essa mulher... Olha... Eu acho que o conselho que eu quero dar... É... A pessoa não se comparar com os outros... Porque você sente... Você se compara sempre com uma pessoa maior que você... Nunca você se compara com uma pessoa menor que você... Você tem essa tendência... Então eu acho que se você se comparar com você mesmo todos os dias... E ver o quanto que você vai evoluindo... Eu estou... Hoje eu estou melhor que ontem... Que eu estou melhor que o ano passado... Eu estou muito melhor do que há 10 anos atrás... Olha o que você vai evoluindo... Eu acho que você evolui muito mais... Entendeu... A comparação com outras pessoas... Eu sou muito assim... Eu não olho muito concorrente... Eu não olho muito concorrente... Onde que eu estou pisando... Entendeu... O seu trabalho... E olha o que está errado... O que eu fiz errado ano passado... Eu adoro críticas... Eu acho que... Crítica... É... Te evolui... O cliente que me critica... Ele me ajuda... O cliente que me elogia... Claro que a gente adora elogio... Mas ele não deixou crescer... Tudo que deu errado na minha companhia... Me ajudou a crescer... Então eu vejo a crítica muito bem vista... Hoje em dia a gente adora crítica na empresa... Porque a gente tem que ver onde tem que melhorar... Os erros da gente faz com que a gente evolua... Olha... Eu acho que erro... Todo erro... Traz oportunidade... Oportunidade... Às vezes você acha que... E outra... Um conselho que eu dou para as mulheres... É... Quem está procurando alguma coisa... Quem está... Querendo abrir um negócio... Ou fazer alguma coisa... Hoje em dia... Tem tanta coisa para você aprender online... E busca ajuda... Pega uma pessoa do lado... Fala... Você me ajuda a montar isso daqui? Você me ajuda a conseguir clientes? Não tenha vergonha de pedir ajuda... Eu peço ajuda todos os dias... Porque... Olha... Uma vez eu escutei uma pessoa dizer... Falando assim... Imagina que você é um carro quebrado... E... Se você começar a empurrar esse carro... Vem um monte de gente querendo ajudá-la... Entendeu? Então... Só começa... Põe o pé ali... Vou montar esse negócio... E pede ajuda... Sabe? Fala... Se me ajuda a divulgar esse trabalho... Se me ajuda a fazer... E vai... Entendeu? Quando a pessoa vê que você está lutando... Que você acorda todo dia e vai... Vai aparecendo as pessoas para ajudar a empurrar o carro... E vai seguindo. Maris... Você tem uma frase sua que você usa todos os dias? Um segredo assim... Uma frase que é um segredo teu ali lá dentro do coração? Não... Acho que a frase que você vai mais... Se você me segue... Vê meus stories... A frase que você vai mais ver... É... Amar a Deus sobre todas as coisas... É isso que eu... Preciso... É isso que eu queria ouvir... Tem vezes que eu ponho... Às vezes para eu lembrar... Porque às vezes você viaja... Você sai do... Do eixo... Mas aí você põe a frase de volta... Para você lembrar... Onde você tem que voltar... É... É o caminho, né? É o caminho de tudo... O caminho é a verdade e a vida... É isso aí, gente... Foi muito bom falar com você... Olha, parece que eu estou sentada na sala de casa... Batendo papo maravilhoso... Obrigada pela oportunidade de falar para essa mulherada linda... Você faz um trabalho incrível... Eu acho que precisa de mais gente como você... Para trazer histórias de gente, de vida... Experiência das outras pessoas... Lindo mesmo... Parabéns... E eu queria muito te agradecer... Porque você é uma inspiração realmente para mim... Tudo que você falou... Você pode ter certeza que... Sabe que serviu muito para mim agora... Fico muito feliz... É... E eu tenho certeza que também serviu para aquela mulher que está lá do outro lado... E que queria saber um pouquinho de você... Que ouvi falar de você... E estar perto dela é muito bom... Porque ela é uma pessoa muito dócil... Como eu já falei... E muito simples... Então isso é muito bom... É uma mulher de verdade... Uma mulher alfa... Obrigada e espero todos no meu evento... No final do ano... 29 de novembro... Vai ser incrível... Espero todos lá... Até o próximo... Mulheres Alfa... E aí Tchau... 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 Tchau...